Ordenação Episcopal de Dom Edmar Peron. Adquira já o seu DVD da Santa Missa de Ordenação de Dom Edmar Peron, o primeiro padre nascido em Maringá a ser eleito bispo. Além da Santa Missa, o DVD traz entrevistas, fotos e todo o histórico de Dom Edmar. Ligue 3225 7204 ou escreva para tv3milênio.org.br e faça sua encomenda. Ordenação Episcopal de Dom Edmar Peron. Momentos históricos precisam ficar na história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.